Tá rolando na Serra? A gente conta pra você! Bora começar nossa agenda cultural por Caxias do Sul. Hoje, o Centro de Cultura Ordovaz abre a exposição Inusitados a partir das 19h. A mostra é alusiva aos 15 anos do Amarfi. Faz parte da programação da 13ª Semana Nacional dos Museus e segue até o dia 6 de outubro. De segunda a sexta-feira, então, das 9h às 22h. E nesse fim, tem a oficina A Potência do Olhar, Montagem e Subjetividade, com o roteirista André Luiz Garcia no Sesc, dando sequência às atividades da 2ª edição do projeto Ateliê Nave. No sábado, a oficina rola das 9h às 18h e domingo das 10h às 17h. A entrada é gratuita! E integrando a programação da 21ª edição do Caxias em Sena, hoje tem a oficina O Artista Produtor da Companhia Solos e Bem Acompanhados, no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovaz Filho, das 14h30 às 17h. Já das 17h30 às 19h30, rola no mesmo local a oficina de música. As duas atividades são gratuitas! Ainda hoje, às 20h, tem o espetáculo As Quatro Direções do Céu, do Grupo Teatral Face e Carretos, às 20h, no Teatro Municipal Pedro Parente. Ingressos variam de 10h a 20h. E sábado, é a vez da oficina, o Teatro Físico Vivência, sobre a pesquisa realizada pela Cia do Abração, no Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovaz Filho, a partir aí das 15h. E às 20h, rola o espetáculo Caio do Céu, da Companhia Solos e Bem Acompanhados, no Pedro Parente. A entrada varia também de 10h a 20h. E fechando a programação, domingo tem o espetáculo Cartas de uma Boneca Viajante, da Cia do Abração, às 17h30, no Teatro Pedro Parente. Ingressos também variando aí de 10h a 20h. E agora bora para a Nova Prata, porque inicia na quarta-feira e segue até este domingo, a 15ª edição do Festival Internacional de Folclore de Nova Prata, na Praça da Bandeira e na sede antiga do Clube Grêmio e do Comércio. Com o tema, Todo artista tem de ir aonde o povo está, o evento presta homenagem à razão de ser e existir do artista, que é a plateia, o público e o povo. Vale a pena conferir nota mil, hein? E atenção, galera de Bento Gonçalves e região, hein? Começou ontem e segue até domingo o Festival de Balonismo, com uma programação repleta de atrações para todos os públicos no gramado da Funda Parque. Então, com instabilidade do tempo, o evento, então, é transferido aí para dentro dos pavilhões C e D, também da Funda Parque. Ingressos 15 reais por dia. Menores de 12 anos não pagam. O estacionamento custa 10 reais. E hoje, também tem a 11ª Tertúlia do Mestre, a partir das 19h30, no Ginásio Municipal de Esportes de Bento Gonçalves. O evento contará com a participação de 600 alunos do Ensino Médio da Escola Estadual Mestre Santa Bárbara, que apresentarão 24, aí, números, sobre diversos temas da cultura gaúcha. Ingressos 10 reais, mais um quilo de alimento não perecível. E, neste sabadão, rola a Brick da Praça, das 8h da manhã às 16h, na Praça Centenário. O evento beneficente, criado lá em... O evento beneficente, criado lá em 2002, reúne expositores de diversas áreas, de diversas áreas, como vestuário, artesanato, alimentação, e é realizado pela Instituição Pequeno Grande Câmpia. O objetivo é integrar as instituições assistenciais do município e arrecadar fundos para suprir recursos necessários para a manutenção dos projetos sociais. E em Carlos Barbosa, está rolando, nesse mês de segunda a sexta-feira, a mostra fotográfica Carlos Barbosa, 60 anos, no segundo piso da Biblioteca Pública Municipal Padre Arlindo Marcon. A entrada é gratuita e a exposição pode ser visitada das 8h30 ao meio-dia e das 13h30 às 18h. E em Ganibal, de sábado, rola Cozinha na Natureza, no Vale Rústico, na Via Marcílio Dias, a partir das 11h, com uma oficina de azeites. O almoço será em formato de menu degustação, com sete etapas, destaque todo especial para a sobremesa, um gelato de azeite de oliva, gente, curiosa, hein? Inspiração italiana com ingredientes locais. O ingresso custa R$ 180,00 por pessoa, inclui espumante de boas-vindas. As crianças até 12 anos pagam R$ 50,00. E o Espaço Coletivo das Artes comemora neste sábado a festa de seis anos, mas fará o artístico da Cia Teatral Acto a partir das 20h. E no domingo, rola no espaço o lançamento do livro As Aventuras de Dari Pinguinho, do escritor Diego Cetolim, a partir das 16h. A entrada é franca. E no domingo também acontece o desfile cívico do município. Às 8h, haverá o achamento das bandeiras. E a partir das 8h15, inicia o desfile, então, na Avenida Rio Branco e segue na Rua Buarque de Macedo. Em caso de instabilidade do tempo, o evento será cancelado. E em Farropilha, inicia hoje a sétima edição da Semana. A Farropilha é bem gaúcha e segue até o dia 22 de setembro no Largo Carlos Fetter, celebrando aí as tradições gaúchas com muita música, dança, comidas típicas e o já tradicional concurso estudantil que deve envolver, gente, mais de 800 crianças e adolescentes. A cerimônia oficial da abertura, então, acontece hoje, a partir das 18h, com a chegada da Chamba Crioula e com a inauguração do palco multiuso. Vale destacar que a entrada para o evento é gratuita. E hoje também é dia de me leva para o DEC 256 com pagode do Grupo Sem Razão, ingressos R$ 15,00 até as 21h e após esse horário, então, R$ 20,00. Você já sabe, né? Tá rolando na Serra! A gente conta pra você! Ótimo final de semana a todos! Tchau!